O que é isso? Eu peguei o que foi de usear? Já Macão com salsicha, quer? Ou daí mod, espera aí que estou com a mão suja Não sei como eu mudo, então mude aí mod, vão, vão, vão O que é isso? Cartucho O que foi? O que foi? Nossa senhora Tadinho Mano, a gente correu, a gente estava correndo e bateu a cabeça no chão Boa noite, vou tirar um cochilo depois do almoço, depois Vai lá mano, vai lá O jogo está alto, né? Mano, por que que a coisa está usando 9 mil de bits? Ah, não foi possível Bom game, vai lá mano, vai lá Você trabalha no que, Julie? Não vai correr Não vai correr Não vai correr Não vai correr Olha isso aqui ó Pô, tenho que usar essa porra, eu vou usar essa porra aqui Acabar logo Eita Mia Olha que lago lindo Será que tem jaré? Será que tem jaré? Vou pegar Foda-se Cadê? Ué? Não é possível Então a joelha da carioca É Ah mano, ah não, eu não acredito Ai que susto Desculpa, é que o seu peito tinha burrinho Ah tá Que porra é essa? Ah não, eu tenho que usar isso aqui Nossa, aqui é muito bom, sério, isso aqui é muito bom Muito dano Caramba, realmente dá muito dano, meu deus Eu sou baixinha Ai, velho Cadê a manivela? Cadê a manivela? Caralho Caralho Tô com 60 balas Mano Vai ter 1,70m, juí Juí Nossa, eu lembrei de uma parte Caralho, eu esqueci completamente dessa parte, velho Falando em jaré Que loucura Quase isso 1,90m Quase 1,70m É 1,90m Vamos pular aqui não? Vamos pular aqui não? Que isso, gente Que isso, gente? Nossa, esse bicho dá muito dano Que porra é essa, velho? Caralho Dois Eu podia até pegar uma missão de... ... Escupeta Agora a guarda O que eu preciso pra fazer munição de escopeta? Ai, não dá pra fazer munição de escopeta. Quanto cartucho de escopeta? Nossa, eu li 50. Mano, que porra é essa? Vai ter combate? Vou guardar isso aqui. Vou até comer isso aqui. 0,90? Caralho, você tem 0,90, gente. Isso é muito baixinho, mano. Ah, mano, na moral, não vou gastar isso aqui não, velho. Não tava mostrando ali. Vou pegar esse lança-granada. Vou pegar esse lança-granada aqui. Vou pegar esse lança-granada aqui. Não, não vou pegar esse lança. Não vai. Não vai. Não vai. Vou pegar esse lança-granada. Meu pai e Lucas não estão longe. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Boa. Tem mais para dois. Vamos lá. Calma aí, menina, né? E aí? Calma! Valeu! Pega sua lança-granada, retira da casa! Eu vou lidar com você também! Mano, esse cara não morre, velho! Calma aí, papai. O que é isso? Agora você... O que é isso? O que é isso? This is getting old, Jack! Silly... I'm bleeding! O que é isso? Não! Não! Não, não, não! Foi! Já foi um! Calma ai, meu deus! Eu to! Cadê? Caralho, caralho Que a boa não Nossa, foi dois Caralho Sai, sai, sai Sai Ah, tem um olho no cu dele Tem um olho bem na barriguinha dele, véi Véi, véi Sai daqui Levanta a puta Sai, sai Caralho, acabou Meu Deus Oh caralho, nossa senhora Reflexo Você Nossa senhora Então toma Vai mais 40 olhos Sai, sai É, dá fogo, fogo Calha Mano, esse cara tem muito olho Caralho 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 Cadê mais? Não achei mais Ah, trouxa Ah, trouxa O otário Bicho Não, cadê o olho? Cadê? Isso é minha vida, tá Mano, cadê o olho? Mano, eu não sei o olho Não sei onde tá o olho Tô parado Tô parado Ah, tá ali Filha da puta Caralho Caralho Deixa eu coisar aqui Na moral Cadê teu olho? É, eu acho que eu penso que você perdi Ah, que nojo, velho Foi, acabou Tem mais? Sai, sai Bacana, ele foi pro inferno Falou, Mano Meu Deus Levanta, caralho Levanta, caralho Socorro, socorro Não sei o olho Não sei o olho Ah, não acredito Não dá pra pegar mais as coisas Ethan, esse lado Não tem mais E aí 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 Caralho Tô foda Tô foda Ah, mano Queime Olha o tanto de item ali É tão triste Foda Ele virou o monstro do cú Pô, ele vai ficar aqui pra sempre Você falou pra usar o bagulho Não, não, eu vou curar minha esposa, oxe Oxe, eu vim aqui por ela Não, não, eu vou curar minha esposa 2 de ajuda! E aí? E aí? Obrigado. Então como eu vou escolher? E aí? E aí? Mia! Eu sei que você já passe muito tempo... ... mas precisamos conversar... A gente tem alguma coisa a ver com tudo isso, não? Olha... Eu quero saber a verdade. E aí? Eu sinceramente não me lembro. Levante. Isso é o barco? Por que o diabo veio aqui? Você está bem. O que foi isso? Que diabos? O que é isso? O que é isso? E ele desmaiou. Mãe. Aqui. É a mãe Miranda. Caralho, eu sou a Mia. O que é isso? 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 Caralho Vamos lá, talvez possamos sair daqui Olha a piada Essa minha aí Regões da tripulação Capitão Ed Carly Lee Carly Lee Engenheiro-chefe Paul Fitzgerald Imediato Giovanni Finetti Segundo imediato Clark C. Walsh Mecânico Dwayne Johnson Esqueci o nome do Dwayne O The Rock O irmão do The Rock Tech de comum Jim Stockman Clínico Gerard Weddell Eu vou escovar o dente depois de comer Olha aí E ver que está escovando de alguma coisa Que coisa Ela não é minha filha Escova os dentes de Hélida Não Não escova os dentes Ela está dentro de mim Está dentro de todo mundo Ela vai negando a paternidade da criança Pois é, né, cara Navio tanque LGN Anabelle Construído em 87 toneladas de peso morto 71 Cumprimento 948 pés Cumprimento Cumprimento Que que é isso? A menininha Era ela Você se lembra? O que? O que você é? O que é que é ser a criança para fazer merda? Tinha que ser em pés Cumprimento em pés Caralho E o cara que estava ali Ele Eles deveriam estar fazendo o que? Esse aviãozinho Ah, vai para o que? Meu Deus, tem bicho Não fique aí na vila abandonada Não fodeu, como tem uma arma Tem arma aqui? Munição de metralhadora Caralho Ele sabe? Meu Deus, ele sabe Que isso? Vai Puta que pariu Eu tenho arma? Não tenho nem a nada Opa Puxou a merda E a metralhadora? Vou salvar Fui lá no fundo? Fui E a metralhadora? Não tem nem a nada Fui lá no fundo 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 Obrigado.